Você tinha muitos irmãos? Somos dois, tem uma irmã e um irmão, meu pai e minha mãe. A gente morava num... Já morou em vários lugares, igual o Cigã, né? Ficava mudando de lugar em lugar. A gente mudou depois pra um lugar na beira linha, na comunidade. A gente morava num quarto só, com banheiro. Todo mundo, cinco pessoas num lugar só e tudo. Só que eu não sabia, eu sempre pensei, por que minha vida tá assim? Só que depois eu fui entender que existe um lado espiritual também, não sei se a galera vai conseguir entender, de você estar naquela situação, entendeu? Porque o mal, ele quer te ver na situação ruim. Ele não quer, ele quer que você come o pão, ele quer comer o pão que o diabo amassou. Ele quer te ver na merda. E o que ele faz? O demônio é estrategista, ele não é bobo, né? Ele era um anjo, caiu do céu e o jogo foi na terra. Então ele é malandro, o bicho é veraco. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar meios na sua vida, caminhos, situações, pra te ver mais na merda, fudido, passando dificuldade, fome. Já viu que o ditado, quando você pega um pão com a manteiga, ele cai? É o diabo, cara. Se for avaliar, é isso. Porque tudo vai dar errado pra você, entendeu? Você vai fechar o negócio, vai dar errado. Você vai... No emprego, você pode ser o melhor. Ele vai dar errado, porque ele não vai vir. Então por isso que eu falo. O lado espiritual de uma pessoa, ele é muito importante, entendeu? É absurdo. Primeira coisa, igual eu falo pra algumas pessoas, qual que é o segredo de sucesso? Primeiro você tem que mudar a sua mente, entendeu? Colocar Deus em primeiro lugar. Igual hoje, porque eu não fico falando isso também, tá? Eu fico na minha... Você não é religioso, né, mãe? Você guarda pra você. É, não dá também pra ficar falando tudo o que você fala, entendeu? Eu sempre fui um cara muito revoltado. Teve uma... Revoltado no sentido do bom. Teve uma coisa, uma vez, que na igreja, o pastor virou pra todo mundo, né? Quem crê em Deus aqui? Olha que loucura, hein? Quem crê em Deus aqui? Aí todo mundo, eu, 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 aquela coisa toda. Aí o pastor perguntou assim, mas cadê ele na sua vida? Aí eu refleti, né? Cadê ele na sua vida? Mas como assim cadê ele na sua vida? Aí o pastor começou a falar, como é que tá a sua vida financeira? Como é que tá o seu relacionamento? Como é que tá a sua família? Como que tá a sua vida? Tá... Aí na hora eu pensei, não, não, não... Realmente não tem Deus na vida, eu penso que eu tô criando o diabo. Porque tava tudo desgraçado. Tudo ruim, nada bom. Aí dali eu comecei a entender mais. Provocou você? Não, eu fiquei, não, depois daquilo ali eu falei, não tem jeito. Não é à toa que eu... É... Eu comecei a ver as... Porque assim, ó. O reino dos céus é... Não sei, tá escrito, tem uma parte na Bíblia que fala, é revolta, irmão. Não é normalidade, é loucura. O reino dos céus é conquistado por violência. É loucura, o negócio não é brincadeira. Em outras versões, o reino dos céus é conquistado por força. E aqueles que dá força usam, se apodera dele. Ali não é força de guerra, de matar os outros. É assim, meu irmão, você quer governar, você quer reinar, você quer... ter a bênção de Deus sobre a sua vida, vai ter que ralar, irmão. Tem que... Vai ter que enfrentar o mundo. Foi dali então que eu falei, vou... Comecei a frequentar a igreja, o pastor falava... Uma das coisas que eu nunca vou esquecer, o pastor falava assim pra gente, ó. Seja dizimista. Eu sempre fui malandro, né? Eu sempre queria malandar assim, né? Eu vou absorver o que é bom pra mim, eu quero ver acontecer na minha vida. E o pastor sempre falava na igreja, dei o dízimo, que vocês vão ver bênção na sua vida. E eles falavam, que quando você é dizimista, é o único demônio que você não consegue com oração espantar ele. Você tem que ser dizimista. É, empreender, né? Que é o cortador, migrador, destruidor, se não me engano. O mais de dia é dizimista mesmo, e mostrou esses dias, todos os estratos, ele tem tudo salvo. Eu tenho tudo. Por que eu tenho tudo? Na Bíblia, não fui eu que escrevi, tá? Desculpa se alguém não entendeu um pouco do meu sacílio, mas na Bíblia está escrito assim, ó. Trazei todos os dias na Casa do Tesouro e provai-me nisso. Quando eu li aquela parte ali, provai-me nisso, aí no começo é assim, ó. Diz o Senhor dos Exércitos, né? Que é o Todo-Poderoso. Provai-me nisso. Eu ia dar meu dízimo e falei, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Me desculpa, mas está escrito na Bíblia. Se a Bíblia é real, se é verdadeiro, tem que acontecer aí na minha vida. Como é que eu vou falar para as pessoas que o Senhor é grande se eu não estou vendo o Senhor na minha vida? Me desculpa. Tem alguma coisa errada? E aconteceu? Não, é isso que é, irmão. É loucura. Não.